Cheguei aqui, acho que é aqui que é a casa dos dois irmãos, né? É, é aqui mesmo, eu acho que é, deixa eu bater palma. Opa, e aí, mano? Fala aí, mano. Mano, é o seguinte, eu vou ser sincero com vocês. Eu preciso falar um negócio muito importante pra vocês dois. Mas que negócio que você quer falar pra nós, mano? Olha, eu não posso falar o que é, porque é segredo, é uma surpresa pra vocês dois. E é algo muito importante, só isso que eu posso falar pra vocês, que é algo muito, muito importante mesmo. Hum, tá bom, vai. Mas o que você quer que nós faça? O Ian pediu pra vocês encontrar ele naquele último lugar lá que vocês viram. Acho que foi ontem que vocês viram, até que ele apareceu lá e vocês estavam com a bicicleta empinando. E vocês fizeram umas piadinhas com ele. Enfim, ele pediu pra você encontrar ele lá. Ah, é o Ian que tá chamando nós. Que aquele pobre fudido que encheu o saco dos outros, né? Que cara chato, além de pobre chato ainda. Fala pra ele que eu não vou lugar nenhum não, que eu não quero conversar com ele não. Mas é algo importante, cara. Você precisa ir, ele vai mostrar uma surpresa pra vocês dois lá. Ih, surpresa importante o quê, mano? Aquele gurião falido, ele vai mostrar o quê de importante pra nós. O cara não tem condição de comprar nenhuma paçoquinha, vai mostrar algo importante. Irmão, 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 calma. Cara, olha só o que eu pensei aqui. Com certeza ele deve ter comprado alguma coisa ou ganhado algum presente bem bailinha. E tá todo feliz achando que é alguma coisa grande. Bora lá zoar ele mais um pouco. Verdade, mano. Bora lá, bora lá, bora lá. Que bom que vocês dois aceitaram lá. Eu fico muito feliz. Uai, cadê a surpresa que o Ian falou? É, mano, cadê a surpresa que você falou pra nós? Ela está aqui, ó. Caraca. Eu falei pra você que ele ia desmaiar, mano. E como que você adivinhou, mano? Eu falei só brincando, mano. Porque ele é um cara orgulhoso, sabe? Ele é um cara que se acha melhor que todo mundo. E você é um cara que, tipo, ele se acha muito superior. Tanto que ele vive zoando você. Aí, de repente, você aparece com algo igualzinho dele. Que ele pensa que só ele pode conquistar no mundo. O cara vai ter um choque de realidade, mano. Ele vai desmaiar, vai desativar. Será que vai acontecer? Que loucura, mano. Até parece coisa de novela mexicana. Tanto drama que ele devia entrar no SBT. E, tipo assim, mano. Os dois irmãos se achavam. Os dois irmãos zoavam você. Mas, entre os dois, ele era o que mais apelava. Ele era o que mais fazia piadinha. Quando eu fui lá chamar eles na casa dele. Ele ficou lá no portão falando que não queria ver você. Que você não ia conseguir nada de bom. O irmão dele, o Pedro, ficou mais de boa. Você pode ver que o Pedro está até aí de boa sem desmaiar, né? Só o Ricardo que desmaiou. E vocês dois querem parar de fazer piada e vir aqui ajudar o meu irmão que ele está passando mal? Claro que nós ajudam. Relaxem, hein. Relaxem, até parece que você não conhece o Ricardo, mano. Isso é só drama. E você também, Pedro. Até parece que você não conhece o irmão que você tem. Ai, que dor de cabeça, cara. Acho que eu bati a cabeça em uma pedra. Irmão, irmão, você está acordando. Irmão, está tudo bem? Como é que você está? Ei, que bom que ele está acordando. Eu fiquei preocupado, hein. Eu achei que ele ia dessa para melhor. Mas agora ele acordou. Eu já fico feliz. Já fico mais tranquilo. Eu não falei para vocês não se preocuparem que ele ia acordar bem. Eu falei para vocês. Cara, isso é só frescura, mano. O Ricardo é cheio de frescura mesmo. Irmão. Enquanto eu estava desmaiado aqui, cara. Eu tive um sonho, mano. Na verdade, um pesadelo. Eu sonhei que o menino pobre tinha ganhado uma bicicleta, mano. Ainda igualzinha a nossa. Até a mesma cor que a nossa. Mano, isso não foi um sonho, não. Aliás, você desmaiou realmente por causa disso. Ele realmente ganhou uma bicicleta igualzinha a nossa, cara. É mentira isso, né, mano. É mentira. Na moral, me fala que é mentira isso daí que você está me dizendo. Eu acho que eu vou desmaiar de novo. Calma aí, cara. Não precisa de tudo isso, cara. É só uma bicicleta como qualquer outra. Olha aqui encostado na árvore, ó. Você viu, mano, a bicicleta é dele mesmo. Ele está com uma bicicleta igualzinha a nossa. Mas, caraca, Ian. Como que você conseguiu comprar uma bicicleta dessa, cara? Não faz sentido. Por isso que eu estou desmaiando. Eu sempre pensei que você não tinha dinheiro. Você falava que era pobre, que não tinha condição, cara. Como que você comprou uma bicicleta dessa, mano? Mas eu não tinha, mano. Eu consegui essa bicicleta aqui de uma maneira especial, sabe? Mas de qual maneira, mano? Como que você conseguiu? Se você não tinha dinheiro, se sua mãe não tinha dinheiro, se ninguém tinha dinheiro, como que foi que você conseguiu, mano? Que maneira que é essa? Ah, mano, eu vou ser sincero com você. Depois daquela hora lá que você e seu irmão Pedro me zoaram lá na sala, eu saí muito bravo lá da sala, né? E muito triste também. Eu saí de cabeça baixa, olhando para o chão. E eu achei uma carteira, cara. E essa carteira, ela estava cheia de dinheiro. Dinheiro suficiente para eu conseguir comprar uma bike igual a sua. Mas de quem que era essa carteira que você achou? Você sabe quem foi que perdeu? Mano, o pior é que eu não sei de quem que é. Se eu soubesse, eu ia devolver com toda certeza, né? Porque o dinheiro é daquela pessoa. Igual eu disse para o Vitor, quando alguém perde algo e você sabe quem foi que perdeu e você não devolve, isso é roubo, né? Porque você sabe de quem aquilo era e você pega para você. Mas enfim, a gente olhou lá, caçou em tudo. Não achou um documento, não achou uma notinha, não achou um cartão, não achou nada. A gente caçou em todos os lugares. Pode perguntar para o Vitor, ele está de prova, ele também estava lá. É verdade, mano, é verdade. Não tinha nada na carteira, não tinha nenhum documento que provava quem era o dono. Não tinha CPF, não tinha ARG, não tinha nenhuma notinha de compra, sabe? Porque geralmente quando a gente compra alguma coisa, nem que seja no mercado, se no cartão de crédito, vem o nome da pessoa, sabe? E não tinha nada na carteira, mano. Caraca, mano, olha só que interessante. Na hora que você é zoado, porque você não tinha dinheiro para comprar uma bicicleta, de repente, você olha para o chão e acha uma carteira com o dinheiro exato para você comprar uma bicicleta. Nossa, cara, que ódio, não é possível. Tem que ter alguma pessoa que perdeu esse dinheiro. Alguma pessoa com certeza perdeu. Isso tem dono. Isso não ia estar lá sem dono, tipo, do nada surgir, não. Alguma pessoa perdeu esse dinheiro e eu vou até o fim, garotinho pobre. Escreve o que eu estou te falando. Eu vou até o fim para achar quem é que foi que perdeu esse dinheiro e você vai ter que devolver essa bicicleta lá na loja de onde você pegou. Vai ter que pegar o dinheiro de volta e vai ter que devolver para o dono da carteira. Abaixou a cabeça, né? Abaixou a cabeça, né? Porque você sabe que essa bicicleta não é sua. Você sabe que é de outra pessoa, que é da pessoa que perdeu o dinheiro porque você comprou com o dinheiro dela e você não tem capacidade de ir lá e comprar com o seu próprio dinheiro. Você vai ter que devolver essa bicicleta, garotinho pobre. Não, mano, não. Eu não estou triste, não. Se você achar que ele é o dono dessa carteira e ele realmente provar que ele realmente é o dono dessa carteira, eu devolvo sim o dinheiro dele, mano, por causa que eu sou justo. Se eu encontrar, não. Eu vou encontrar e você vai ter que devolver esse dinheiro. Não, Ricardo. Ele não vai devolver nada porque essa carteira é dele. Esse dinheiro é dele e essa bicicleta também é dele. Larga de ser invejoso. Ei, mano, não se preocupa, não. Eu devolvo sim, cara. Eu sou justo, igual eu falei pra ele. Você sabe, igual a gente conversou também aquele dia. Se a gente soubesse quem era o dono da carteira, a gente ia devolver o dinheiro. Então, certo, mano, justo é devolver pro dono. Eu vou devolver sim. Olha, eu pensei que não ia falar isso nunca, que ia ficar guardado só comigo aqui dentro. Mas eu vou contar sim pra vocês. Eu tenho um segredo pra contar pra vocês três. Qual é o segredo? Lá vem esse Vitor que ele defendeu o Ian. Parece que é pai dele. Você é pai dele, cara? Pra ficar defendendo ele em tudo que eu falo, você quer ficar argumentando em tudo que eu digo? Você quer ficar defendendo esse cara? Você tá pensando que é pai dele, mano? Você tá dormindo junto com ele? Você tá, sei lá, fazendo o quê com esse guri? Ei, 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 irmão. Calma, cara. Conta aí pra nós, Vitor. Conta o que você tem pra falar. Olha, ele não vai devolver essa carteira? Porque fui eu que joguei lá pra ajudar ele. Essa carteira, ela era minha. Eu joguei ela no chão pra poder ajudar o Ian, meu amigo. É, mano, foi eu que joguei essa carteira lá. Esse dinheiro que tava lá dentro era meu. Poxa, mano, por que você fez isso, cara? Por que você gastou tanto dinheiro comigo? Essa bicicleta é cara, mano, pra você pegar e jogar dinheiro no chão, assim. Ah, mano, eu vi os caras lá zombando de você, fazendo piada com você, fazendo bullying com você, todo mundo lá apontando o dedo pra você, rindo da sua cara enquanto você tava triste. E eu não podia permitir que fizessem isso com o meu melhor amigo, cara. Você é meu amigo, então eu fiquei com muita dó de você, muita dó mesmo. E eu decidi ter essa ideia, esse plano aí no caminho quando eu fui atrás de você naquela hora lá, pra poder ajudar você e ninguém nunca mais zoava você. Ah, mano, na moral, eu não consigo acreditar que você fez isso por mim, mano. Na moral, cara, você é um cara incrível. Eu te amo, amigão. E é isso, cara, não preciso de agradecer. Você sabe por que eu fiz isso? Porque eu tenho certeza que se fosse eu que estivesse precisando e você tivesse como me ajudar, você sem dúvida nenhuma você me ajudaria. Você é um amigo incrível, cara. Você tem um coração muito bondoso. Caraca, hein? Agora eu admirei a amizade de vocês dois. Tá bom, tá bom, garotinho pobre, tá bom. Me desculpa, você merece realmente essa bicicleta aí, cara. Você também é um cara incrível, porque mesmo eu, meu irmão, zoando você, fazendo piada, fazendo bullying com você, falando várias coisas, pra deixar você triste, você continua nos tratando bem, continua nos tratando com respeito, cara. Você não tentou caçar briga com nós, não tentou avançar em nós, não tentou dar murro, não estou fazendo nada com nós, mano. Você manteu o respeito por nós. Eu admiro você. Parabéns por essa bicicleta que você conseguiu conquistar, mano. E isso, mano, eu nunca queria caçar briga com vocês, eu nunca queria bater em vocês, dar um soco, ou sei lá o que você imaginou, porque vocês também são meus amigos. Agora, galera, eu tive uma ideia. Ideia? Ideia? Agora que todos nós tem uma bicicleta, vamos pegar nós quatro e andar pelo bairro zoando de bicicleta. Bora, bora, bora. É, é, é. É, bora, 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 bora. Ah, moleque, agora sim eu estou feliz, todos os meus amigos estão juntos. Bora, 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 bora.